Por volta das 18 horas e 40 minutos deste sábado, a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo, além de seis munições do mesmo calibre do revólver apreendido. A ação policial aconteceu no bairro Alvorada, em Pato Branco. A Polícia Militar recebeu a denúncia via 190, informando que um indivíduo trajando camiseta preta e boné preto havia efetuado alguns disparos na via pública. Esse indivíduo estaria no interior de um bar, na Zona Sul, na Avenida Topi, e após efetuar esses disparos, esse indivíduo teria entrado novamente no interior do bar. Então, diante dessas informações, as equipes da Polícia Militar deslocou até o referido estabelecimento, onde realizou a abordagem a todos os presentes que estavam lá, em especial ao indivíduo com as características repassadas e também ao proprietário do bar. De antemão, não foi localizado nenhuma arma. Entretanto, após diligências, a equipe acabou localizando num quarto do estabelecimento um revólver apontado ali pelo responsável do estabelecimento, informando que o cliente havia entregado esse revólver para que ele o guardasse. O homem foi encaminhado para a central de flagrantes e responde agora por porte legal de arma de fogo. Ele já possui outra passagem na polícia, por tráfico de drogas.